O que é de narrador isqueiro? É porque eu boto fogo no negócio. Tá bom, porque os romances que um... Ao vivo, pra você acompanhar, bola na rede pra fora. É... Eu boto fogo e saio correndo, né? Bernardo Eder, o que ganha o jogo é um detalhezinho que fica atrás da raquete, Ever. É o primeiro set pra você. Vitor Iui jogando de preto, Lucas Romancki de vermelho. Bernardo Eder perguntando o jogo da Valesca depois desse. É sim. Logo depois desse, Valesca, Maranheta e Ui. Rodrigues, arrasa Vitor. Roberta. Claro que você é alguma coisa do Vitor, né? Então conta pra gente. Mamãe, titia... Sete... Todo mundo assistindo, todo mundo acompanhando. Hoje é sábado. Sábado, inclusive, os pineiros... Olha aí. Uiê conseguiu. Torcedora número um dele. Valeu, Roberta. Carla Sociali tá aqui acompanhando o jogo do Filhão. Pois... Amanhã é tênis de mesa ao vivo. Sete da noite. É tênis de mesa ao vivo, hein? Não aceito outra alternativa. Fecha. Comentários do Hugo Oyama. Atenção, é Hugo. E as reportagens... Direto... Direto... Os detalhes... Do jogo. Baita repórter a Júlia. Bem lembrado, Bernardo. O jogo de amanhã... Fla-Flu não vale título. Tênis de mesa vale, pô. O que é um Fla-Flu? Fla-Flu tem todo dia, pô. Tem MB Platão, ciclão, só tem amanhã. Tem o 4, sim. A gente vai contar pra vocês depois com calma. Operadora, o canal Sport TV 4. Tá aí o saque do Lucas Jomanski. Jomanski. Bola na rede. Daqui a pouquinho, pessoal, providencia aqui pra mim só, por favor, os... Os canais. Pro pessoal no chat do Sport TV 4. De todas as operadoras. Fica ligadinho amanhã, às 7 da noite. 9 a 2 pro Lucas. Olha aí a bola pra fora do Vitor. Décimo primeiro ponto. Vence o Lucas Jomanski. É terrível. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tênis de mesa. Olha aí o ponto. 2 a 1 para o Lucas Jomanski. Terceiro sete. Tá aqui. Bola pra fora do ponto. 4 a 1. Olha aí. 5 a 2. Bola pra fora. Saque do Jomanski. Olha aí a definição do Vitor. Lista de canais. Bola na rede pra fora. Saque do Lucas. Oito a 7. 10 a 7 pro Lucas. Pode fechar agora o terceiro sete. Bola na rede. Aqui o Moisés Souza Gomes. É isso aí. Tem que apoiar mesmo. Tênis de mesa é vida. Tênis de mesa é esporte. E é uma baita política. Não só de... Para o Vitor e o E. Bola na rede. Ponto do Lucas Jomanski. 2 a 1. Saque do Jomanski. Você tem aí no link que a gente tá aí no chat da CBTM. O chat com todos os resultados de jogos. Tá bom? Pode pegar lá todos os resultados. Valeu, Luiz. Um abração. 6 a 4. 7 a 4. Tá aí a bola pra fora. É o nono ponto. Tá aí o décimo primeiro ponto do Lucas Jomanski. 11 a 4. Final de jogo. Vence o campeão do sub-19. Vence o campeão do sub-19. Vence o campeão do sub-19. Vence o campeão do sub-19.